Tudo o que está presente em sua vida neste momento, inclusive as coisas sobre as quais você se queixa, foram atraídas por você. Dr. Joe Vitale O mundo está cheio de abundância e oportunidades. No entanto, muitas pessoas chegam à fonte da vida com uma colherzinha, esperam pouco e, como resultado, recebem pouco. A informação que está prestes a ouvir pode mudar completamente a sua vida. Eu vou revelar a oração secreta, capaz de criar milagres na sua vida. Você pode fazer o que quiser com ela. Pode ignorá-la ou aplicá-la à sua vida diária. Se a utilizar, tenho certeza de que a sua vida mudará completamente. Se a ignorar, provavelmente a sua vida continuará a mesma. Você não tem nada a perder. Vamos começar. Descubra clicando no primeiro link da descrição porque 97% dos cristãos não conseguem prosperar financeiramente. E como fazer parte dos 3% que prosperam honrando a Deus? Bom vídeo. 97% dos estadunidenses rezam pelo menos uma vez por semana. Até mesmo os ateus admitem que rezam em alguma ocasião. Mas, como já sabemos, nem sempre funciona. Por quê? Qual é o segredo para que uma oração seja atendida? Isso é o que você descobrirá neste vídeo, onde revela uma fórmula de três passos para atrair milagres através desta oração em particular. E estou me referindo a qualquer coisa que você possa considerar um milagre. Mas antes, vamos responder a estas duas perguntas. Eu e Vitale acreditamos em Deus? As pessoas me perguntavam depois de lerem minha participação no livro A Lei da Atração e assistirem ao filme O Segredo. De alguma forma, assumiram que a lei da atração substituía a Deus. De alguma forma, assumiram que aqueles que praticam a lei da atração estão tentando ser Deus. Isso me deixou confuso. Costumava responder que Deus nos deu a lei da atração, assim como nos deu a gravidade. É uma ferramenta que podemos usar, mas não substitui o que nos foi dado. Em seguida, explicava que sim, acredito em Deus, mas normalmente me refiro ao divino como essa força suprema da vida, para neutralizar qualquer sentimento que algumas pessoas têm sobre a palavra Deus. Como as pessoas normalmente rezam, os seres humanos são indivíduos diferentes e únicos. Suas vidas e pensamentos são moldados por diferentes circunstâncias, culturas e religiões. No entanto, apesar de todas essas influências, as orações geralmente são muito semelhantes em todo o mundo. As orações da maioria das pessoas seguem um esquema ligeiramente variado. Querido Deus, por favor, dê-me, dê-me, dê-me. Ah, e dê-me um pouco mais. Obrigado. Amém. Em outras palavras, a maioria das orações implica que Deus dê algo à pessoa que está rezando. Por exemplo, mais saúde, um novo emprego, um relacionamento melhor ou uma posse material. A experiência me mostrou que a maioria das pessoas não acreditam em suas próprias orações. Elas rezam sem a convicção real de que alguém as está ouvindo ou a crença de que algo vai acontecer. Simplesmente lançam uma oração ao céu, como um náufrago que lança uma mensagem em uma garrafa ao vasto oceano. E é nessa forma clássica de rezar, orar ou pedir, que se encontra o grande erro que você aprenderá a corrigir à medida que continuar assistindo a este vídeo. Eu escolhi o nome de oração secreta, porque suas orações devem permanecer entre a sua conexão interior com tudo o que existe e você. Aprendi que compartilhar suas orações com outras pessoas pode enfraquecê-las, em vez de fortalecê-las. Em vez disso, e para evitar dúvidas ou negatividade, guarde suas orações para si mesmo. Deixe que seja um segredo entre o divino e você. Vamos explorar tudo isso juntos ao longo do vídeo. O esquema básico da oração secreta são esses três passos. Gratidão ativa. Petição isolada. Ação inspirada. Quando você perceber que já é merecedor e que já está vivendo um milagre pelo qual está agradecido, o primeiro passo da fórmula não pode parar por aí. Você já atraiu algo incrível, mas se adicionar os dois passos seguintes, petição isolada e ação inspirada, estará completamente garantido de obter mais resultados. Primeiro passo, gratidão ativa. Queremos compartilhar esta prece secreta que consiste nos três passos. Gratidão ativa, petição isolada e ação inspirada. Uma prece secreta para atrair dinheiro. Agradeço pela minha vida e por tudo o que ela contém. Reconheço que minha vida é um presente maravilhoso e sou grato por isso. Eu, coloque seu nome aqui. Compreendo que Deus é a fonte de todas as bênçãos e que o dinheiro é a manifestação de Deus em ação. Tenho a consciência de que o meu Deus está presente aqui e agora. Sinto-me tão rico e pleno que desfruto de uma grande abundância financeira para gastar e compartilhar, hoje e sempre. Sei que a verdadeira prosperidade inclui saúde perfeita, riqueza perfeita e felicidade perfeita. Comprometo-me a agir de acordo com as ideias que receber e as oportunidades que identificar. Ciente de que são sinais e orientações sobre o que devo fazer para atrair mais dinheiro e continuar vivendo uma vida cheia de magia e milagres. Isso ou algo ainda melhor. Obrigado. Eu te amo, Deus. Deus ou divindade, ajude-nos a compartilhar esses conceitos com mais pessoas. Compartilhe este conteúdo com seus amigos, conhecidos e em suas redes sociais. E use o que aprendeu para criar algo grandioso em sua vida. Pelo seu sucesso, até o próximo vídeo.